Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório e hoje a gente vai para uma série de notícias rápidas. Vamos lançar 4 notícias aqui, se você gosta desses vídeos de compilado, não esqueça de deixar o seu gostei, seu comentário aí dizendo qual notícia você mais gostou e a gente começa falando sobre a Riot atualizar os ícones dos campeões. A Riot vai atualizar os ícones de habilidades de vários personagens na próxima atualização. Então vai ter ícone para Vayne, para Graves e especificamente um que eu achei interessante é o do Malfit. Porque os ícones do Malfit são literalmente o Malfit do Wild Rift e não do League of Legends. O que deixa a gente pensativo, será que então a Riot está preparando o rework do Malfit, aonde o Malfit vai ficar mais próximo do design do Wild Rift? Ou será que foi simplesmente o artista que acabou fazendo os ícones baseados no Wild Rift? Ou até mesmo a Riot pegou os ícones do Wild Rift e colocou no LoL de PC, hein? Olha, eu não sei dizer para vocês se é os mesmos ícones, depois faz uma comparação aí. Mas de qualquer maneira eu achei bem pertinente. Inclusive a Riot tem dito que os designs dos personagens agora, eles vão seguir os designs que a gente tem visto lá no Legend of Uniterra. E o Malfit lá é um pouco diferente do Malfit do Wild Rift também, então a gente não sabe dizer qual é qual aí. Bom, agora a gente vai falar só um pouco da Briar, né? Ela é o grande lançamento da Riot, a Riot soltou a personagem, lançou ela lá no PBE ontem de madrugada aleatoriamente. É uma personagem que muita gente gostou bastante dela, eu particularmente gostei muito porque eu gosto desses campeões de ataque básico. só que é um personagem que você perde o controle dela com frequência, né? Frequentemente você perde o controle da personagem, porque o W dela faz com que ela fique no frenesi, então ela vai em direção ao campeão, ao adversário mais próximo, né? Ou mini, ou coisa do tipo. Então você não consegue mirar, andar direito, e pode ser que você se meta no meio das tropas ali, morra aleatoriamente no começo de partida. É bem interessante, é campeã, mas eu não sei como essa mecânica vai acabar sendo colocada no jogo não, o clã, eu achei bem arriscado, vamos dizer assim, né? E obviamente, né, todo mundo só quer saber dos pés da campeã, que inclusive tem um destaque no modelo dela também, tá? Eu acho que é uma das primeiras campeãs de League of Legends a dar tanto destaque para os pés, hein? E virou só isso, né? E os writers estavam zoando isso lá no Twitter. O mago David Jones acabou vazando Starfield. Ai meu Deus, David Jones, o que você fez? Ironicamente, o David Jones tinha feito um vídeo onde ele basicamente falava que um cara foi preso por vazar o Starfield. Mas calma, o mago não vai ser preso, porque o David Jones vazou sem querer. O cara lá que vazou tinha roubado umas paradas, tava vendendo, né? O David Jones só postou um review antes da hora. E isso deixa muita gente com raiva, e provavelmente quem mais se ferrou foi o próprio David Jones, que vai perder contrato ou até mesmo que pagar multa, né? Mas que foi irônico ele ter feito um vídeo um dia antes sobre isso, com certeza absoluta. E agora vai ficar mais fácil você subir de liga no League of Legends também. A Riot vai fazer uma atualização no sistema ranqueado, onde ela vai dividir ele em três etapas. Então, em vez de ter etapa no começo do ano e no final do ano, vai ter uma etapa no começo do ano, uma etapa no meio do ano e uma etapa no final do ano, pra que os jogadores possam jogar mais League of Legends e não ter esses momentos, assim, onde você para e não tem sentido jogar porque você já chegou no seu elo ou porque você já conquistou a skin vitoriosa. Grande questão é, vai ter três skins vitoriosas por ano, então? Não. Sinceramente, eu acho que a Riot não consegue lançar skins vitoriosas rápido o suficiente quanto tá sendo as temporadas, visto que eles demoram seis meses pra fazer uma skin. E querendo ou não, daqui a um tempo vai ter tanta skin vitoriosa que vai ser um bagulho muito banalizado, né? Porque você vai ter três temporadas por ano, então, tipo, em pouco tempo você vai ter o dobro de skins vitoriosas no jogo, né? Tipo, em três anos você vai ter lançado dez skins que antigamente era uma por ano, então, equivalente a dez anos de League of Legends. Então, acho que vai perder um pouco o interesse dos jogadores em cima das skins vitoriosas, ele vai estar apostando muito nisso, mas pelo menos, né, eles vão deixar o ranqueado mais fácil de subir e provavelmente mais fácil de descer também. Então, o ranqueado do League of Legends vai se assemelhando cada vez mais ao ranqueado de outros jogos, como o do Counter-Strike, por exemplo, que, na minha opinião, é superior. Para mim, o ranqueado do League of Legends é um dos piores ranqueados que existem nos jogos, porque ele não mostra a habilidade do jogador de fato. Então, se você joga muito bem, você pode estar numa liga mais baixa, se você joga muito mal, você pode estar numa liga mais alta. Por quê? Porque o sistema não consegue contabilizar as habilidades baseadas nas funções que você está exercendo, né? Então, tem potencialidade diferente pro mid-laner, potencialidade diferente pro ADC e assim por diante. A Riot nunca desenvolveu um sistema para ver isso e fica sempre esse caos completo. Tanto que as partidas são desbalanceadas justamente porque a Riot não consegue medir as habilidades dos jogadores de maneira correta, deixando o jogo meio sem sentido. Mas, pelo menos, agora vai ficar mais rápido de subir de liga, né? Então, tá aí mais um vídeo compilado de notícias rapidinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um grande beijo e a gente se vê depois.